Mais uma vez agradecer ao secretário do grupo e falar da importância dessa obra, o quanto benefício ele vai trazer ao nosso município. Como disse o vice-prefeito já, essa obra vai abrir novos campos, novas indústrias, nós vamos poder criar um novo distrito industrial, onde a Cefes vai poder estar dando alvará para a instalação dessas empresas. Essa obra traz tudo de bom, tudo o que a gente esperava dessa obra é o que vai acontecer. E agradecer o empenho da Secretaria do Rio Mendes, a pessoa do secretário, o nosso muito obrigado, meu e da nossa população de Salvador. Prefeito, quem agradece somos nós, em nome do nosso governador João Dória, vice-governador do governo Rodrigo Garcia, de poder estar aqui comemorando a obra que é o sinônimo dessa nossa gestão. Trazer o desenvolvimento, trazer o crescimento, geração de emprego, geração de renda, atrelado ao meio ambiente, atrelado à qualidade de vida. Aqui nós temos exatamente isso, uma obra que vai destravar o desenvolvimento aqui de distalto e descalvado e vai garantir com que toda a população, 100% da população, tenha esgoto tratado. Isso é qualidade de vida, isso é possibilidade de crescimento. Nosso governo se honra muito, se orgulha de poder estar hoje aqui, participando dessa conquista da população de descalvado. Obrigado. 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 Obrigado.